Olha só, o pessoal do Serviço de Inteligência do 1º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão numa incursão ali na região do Coroadinho, acabou cumprindo um mandado de prisão numa temporária de 30 dias, que está assinado aqui pela juíza Cátia Coelho, que é da 3ª Vara do Tribunal do Júri. Ela manda recolher por 30 dias o mandado de prisão, o seu William. Alguns crimes de homicídio lá pela área do Coroadinho, o morro do Zé Bombom e foi expedido esse mandado de prisão. E aí fizemos o levantamento e conseguimos capturar o Lontra e de quebra também fazer a prisão do Ailton. A gente já vinha monitorando o William, o vulgo Lontra, ao passarmos lá pela Rua do Arame, observamos ele na porta da casa do Ailton. Fizemos a volta e no momento em que nós paramos na porta do Ailton, ele ainda tentou sair correndo, o Ailton. E chegando em frente a uma residência, jogou um objeto em cima do telhado. E fizemos a busca no telhado lá da residência e encontramos a chave. Quando chegamos na porta da residência dele, já estava trancado com um cadeado. Uma senhora, uma menor de idade que estava por lá, não sei se era parente dele, tinha trancado o portão. No momento em que nós abrimos o portão, fizemos a busca na residência, no quintal, e por lá encontramos essa quantidade de substância que é semelhante ao crack, e mais uma porção de mais ou menos 8, 9 gramas de cocaína. O senhor quer dizer alguma coisa, senhor? Tem não. Essas acusações aí que estão fazendo contra o senhor? Nada para falar, não. Negócio de homicídio, o senhor não tem, não? Não tem homicídio nenhum, não, senhor. Olha, aí o senhor está dizendo que na verdade não está devendo nada, e que o senhor não tinha conhecimento desse mandato aí, não, né? Não. Essa droga estava com o senhor? Não acharam nada com o senhor também, não? Não.